Vamos a nossa mensagem para começar a semana e começar muito bem, né? É isso que a gente espera. Como é que está o seu entusiasmo pela vida, pelas coisas? Segundo os gregos, só pessoas entusiasmadas eram capazes de vencer os desafios do dia a dia, do cotidiano. Entusiasmo é agir com determinação para dar certo aquilo que você planejou. Entusiasmada é a pessoa que acredita em si, que acredita nos outros e acima de tudo no poder de Deus para capacitar o ser humano. E preste atenção numa coisa, não é o sucesso que traz o entusiasmo. É o entusiasmo que traz o sucesso. E todos nós conhecemos pessoas que ficam esperando as condições melhorarem, né? Aliás, até nós mesmos. Ficamos ali esperando, ah, a coisa vai melhorar. As coisas vão acontecer. A vida vai melhorar. O sucesso vai chegar. Para depois que acontecer, Entusiasmarem. O entusiasmo é ele a quem traz uma nova visão de vida. Você tem que se entusiasmar antes. E aí eu lhe pergunto, Como vai o seu entusiasmo pelo trabalho? Como vai o seu entusiasmo pela família? Pelos filhos? E pelos seus amigos? Se você é daqueles que acham que é impossível entusiasmar-se com as condições atuais, Acredite. Acredite que jamais sairá dessa situação. Se você não acreditar, você não vai sair. Então, para começar a semana, Deixe de lado o negativismo, Os pensamentos pequenos. Abandone a descrença. E tenha mais entusiasmo pela vida, por você. Por fazer a diferença. E você verá a diferença. Que você tenha uma semana entusiasmada. E que o nosso Senhor abençoe cada setor da sua vida. Vamos? Começar tudo de novo? Vamos lá! Bom dia! Bom dia! Bom dia, clube! E para começar o nosso bom dia...